Oi, oi! Bem-vindos a mais uma diquinha pra você que é dona de casa e adora essas coisas que acabam facilitando nossa vida, que é bem corrida, tá? Em um recipiente você vai colocar duas colheres de detergente e vai colocar também o creme dental, a pasta de dente. Pode ser qualquer uma, de qualquer marca, e a quantidade é aquela que você geralmente usa mesmo pra escovar as dentes, tá bom? Outra coisa importante pra nossa receita, e já vocês vão entender o porquê, é o sal, gente. Coloca mais ou menos aí meia colher de sobremesa de sal e dá uma mexidinha. A gente sabe que a pasta de dente é bem ruim de se dissolver, né? É por isso que você vai ter que ter um pouquinho de paciência nessa hora e dar umas mexidinhas aí com a colher. Se tiver aqueles pincelzinhos, gente, de aplicação de tinta de cabelo, vai dando uns batidinhas que facilita ainda muito mais ao creme dental se dissolver. E agora vamos ver o que a gente vai limpar com essa receita milacrosa, gente? Deixa eu mostrar pra vocês o quanto está sujo aqui nessa parte do azulejo próximo do fogão. Isso porque, gente, a gente vai cozinhando e automaticamente vai pingando aí nos azulejos, vai grudando gordura e vai deixando bem sujo. Vou mostrar aqui a parte de cima pra vocês conferirem. Olha só, gente, o lugar mais alto é o lugar que tá mais sujo. Então, vamos começar a limpeza. Como aqui a gordura já deve estar há bastante tempo, então é necessário que a gente, depois de passar com a ajuda de uma esponjinha, deixe agindo por dois minutos lá quietinho, sem você mexer. Você vai fazer a aplicação da nossa receita nos azulejos e depois disso, deixa lá quietinho por dois minutinhos, que aí vai retirar. Agora, se a gordura que tá lá não tá grudada por muito tempo, vai sair logo de primeira que você passar a esponjinha, tá bom? Como vocês estão vendo, essa parte de baixo tá um pouco mais difícil. E olha só, depois que você passar... E outra coisa, gente, se você tem... Aqui em casa eu tenho muitas essas escovinhas de dente pra limpeza, tá? Se você tiver uma, você pode ir esfregando naquelas partes que estão mais difíceis, tá? Também nos rejuntes. Ajuda muito limpar os rejuntes. Aqui eu tenho uma escovinha de dente pra limpeza da cozinha, outra pra limpeza do banheiro, é muito bom e ajuda muito. Depois de dois minutinhos, é só você vir aqui, ó, passando um paninho um pouco úmido pra retirar mesmo a receita. E olha só, gente, como que fica limpinho, limpinho, sem precisar ficar horas e horas esfregando. É uma receita muito boa pra você fazer aí nas laterais que tem aí na tua cozinha, do fogão, que geralmente fica muito sujinho. Pode usar também no banheiro, hein? Pra limpar os azulejos do banheiro é uma maravilha. Então, não deixa de fazer essa dica. É boa demais. E olha o resultado, gente. Limpou tudinho, ficou tudinho limpinho. Olha isso, gente. É uma receita boa. E, gente, o sal com a pasta de dente faz toda a diferença. Então, faz essa dica e depois volta aqui no canal pra contar pra mim o que você achou. Deixa uma nota pra mim dessa dica. Eu dou nota 10. E você? E é isso, gente. Se inscreve se for novo por aqui. Compartilhe com mais dona de casa. Beijinhos e tchau, tchau.